Bom dia galera, cara, hoje eu tô aqui em casa e não posso sair até chegar todas as entregas, tá ligado? Acabou de chegar o nosso colchão, olha isso, moleque, colchão de bambu, filho, e o bambu? Ai, que da hora, colchão de bambu, filho, da hora, aí ó, colchãozão pra minha coluna, 35 centímetros, eu pensei que ia perder aqui, ó, as tomadas que tem do lado da cama, só perdeu, perdeu os interruptores, tá de boa, a tomada acho que dá pra usar ainda, ó, tem uma tomadinha ainda, só um monar que vai perder, chegou também já, ó, caralho, chegou a máquina de lavar também, olha as travesseiras, esses aqui é original da NASA, hein, esses aqui, vem diretamente da NASA, comendei direto com os caras, liguei lá na central, tava um barulho da porra, foguete subindo, foi, viu, dois travesseiros original da NASA, aí chegou hoje, cara, os caras passou de foguete, soltou o carro de paraquedas aqui no quintal, tô zoando o carro não, cara, esses é travesseirão, hein, hoje o bicho pega nessa cama, hein, Joe Jackson, agora falta chegar o meu móvel da, do escritório, e o cara da GVT vim instalar tudo aí pra gente, falta pouco, falta pouco, depois eu vou pro correio, moleque, que da hora, tio, sempre suinho, tem um colchãozão desse, mano, olha que está, vou mostrar a máquina pra vocês aí, as mulheres presentes aí, do meu mundo, minha vida, que gosta de lavar uma roupa, que eu sei que todas gostam, quem não gosta de lavar uma roupa, me diz, quem não gosta, a máquina de lavar é essa aqui, ó, de 11 quilos, eu não sei, manjo nada de máquina, mas é uma máquina, minha menina falou que é boa, eu não sei, olha, 11 quilos, de tridão, cabe tudo aí, acabou de chegar também, chegou um atrás do outro, chegou o colchão, já chegou a máquina, agora falta o meu escritório que eu já quero montar tudo, já quero dar uma arrumada já pra poder começar a trabalhar, né, pelo menos dá pra editar o vídeo, aí eu espero a GVT chegar, 35 megas agora de internet, que eu volto, esperando a minha mesa agora, e a internet, hein, ó, mamonas, mina, seus cabelos da hora, chegou meu móvel, chegou meu móvel, chegou meu móvel, ó lá, ó o caminhão lá, deixa eu abrir os caras aqui, tô indo, moleque, tô indo, moleque, chegou o moleque, aqui ó, cadeira nova, esse é de presidente, bem amigos, o meu mundo é a vida, eu tenho uma reunião importante agora, queria dizer sobre o futuro do meu mundo é a vida, teremos aí mais, deixa eu ver quantos anos eu vou viver, teremos aí mais uns 35 a 40 anos de meu mundo é a vida, é um canal histórico com o maior número de vídeos da internet brasileira, e o maior tempo de duração do reality show, um reality show de quase 40 anos, imagina aí galera, ó, ficou legal esse cenário aqui, né, pra gravar uns vídeos, ó, paredora de fundo, então, meu nome é João Paulo, eu tenho 28 anos, queria participar do Big Brother Brasil 29, porque eu gosto de baçãs vermelhas, é de cera. aqui ó, vendido da João, vamos tirar os plastiquinhos aqui, já dá pra montar meus móveis, agora só falta a GVT, hein, tô esperando a GVT, aí galera, poltroninha bonita, hein, ó, ó, na hora, ó, a mesa, a mesa do bagueiro, aí ó, pronto, é aqui que eu vou passar meu dia agora, trabalhando, na hora, deixa eu me ver aqui, negócio fechado, 35 bilhões, é o preço do meu ânus, galera, vou começar a organizar aqui meu escritório, que daqui a pouco a GVT vai chegar e sabe como é, né, se tá lá 35 vegas da internet, deve dar um trabalho lascado, então tá aí, ó, escritório e o moleque, vieram instalar a NET, eu não vou ficar mais sem NET, dança da NET, NET não, GVT, NET nunca mais. Um cara que vive com a internet em casa, ficar sem internet dois dias é foda, bateu no desespero, uma depressão, daqui a pouco a gente volta, galera, daqui a pouco, aí olha como ficou, vai ficar melhor, daqui a pouco eu volto, NET, virtual, que virtual, GVT, NET nunca mais. Aí galera, os equipamentos antena da TV e os equipamentos aí, sei lá do que que é. Agora sim, hein, 35 megas de internet real, tomara que eu me dê bem com a GVT, tá ligado? Não, 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 não dê pau, mas tá aí, ó, instalando a bagaça, é nóis, caralho. Já passou os carros ali, ó, o carro da NET já vai sair ali já, tá ligado? Já tá no esquema, agora tá pôr na antena ali da TV e tá aí, daqui a pouco acaba, hein? Aí eu vou subir no centro, ó, antes eu vou editar, aí depois eu vou editar o vídeo aqui já, ó, tá no esquema e depois eu vou no correio no fim da tarde, foda, rolezão. Espera aí, né? Posso fazer mais nada agora, só esperar. Já se passaram três horas de instalação da GVT, não instalaram ainda, está quase lá. Que triste. Ó, escureceu e os caras da GVT conseguiu colocar a NET aqui em casa, 35 megas de NET e a TV e o telefone. Eu tô dando um grau aqui no escritório, já instalando todas as paradas que eu quero. Vou colocar uma cortina ali, ó, coloquei o relógio ali do madruga. Ó lá como que tá, ó, as fotos, o quadro, tudo da hora. Olha aí, ó, a placa com fotos, plaquinha de Hollywood. E aí minha menina tá no trampo aqui, ó, vou começar a editar o vídeo agora. Vou dar uma parada na arrumada aqui, tomar um banho e editar o vídeo. E a gente pediu uma pizza, primeira pizza na nossa casa. Na nossa nova casa, primeira pizza, primeira pizza. Tá aí, ó, pra fazer até um efeito especial vindo da cara da Elayne. Ah, eu tô todo descabelado. Dá um sorriso falso de comercial de pizza. E a pizza agora corta aqui. Gente, ó a gordura do bem. Pra dar os steaks. Ai, colesterol, bem de mim. Hum, tá cortado, parece, né? Hum, vou usar minha super máquina. Hum, 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 ó. Hum, 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 hum. Pô, tá cortado? Vai aqui, faz cerveja de homem. Olha a nossa pizza cortada. Tá. Então corta. Mostrar pra todo mundo de casa como corta uma pizza. Sabe nem acender o fogão. Nossa, o que é? Ah, não é coisinha estranha. Aí você corta. Hum, só estrada esse bem. Ó, tá vendo? Já tava cortado, ó. Aí meia da minha mina. Meia minha. Galera, vou comer aí e depois eu volto. Falou? Piz. Olha a cara. De óleo. E aí, rapaziada? Se liga só, hoje é feriadão aqui na minha cidade. Feriado da Consciência Negra. Eu não sei se é no Brasil inteiro esse feriado. São em alguns lugares que aderiram esse feriado. Aqui em Jundiaí é uma dessas cidades. Eu vejo direto o negro falando desse feriado. Que não sabe o porquê tem o Dia da Consciência Negra. Eu acho que a gente tem que respeitar o máximo, tá ligado? Porque os negros, sei lá, os caras sofreram muito no Brasil e ainda sofrem muito preconceito. E eu acho que um feriado é justo, tá ligado? Porque o que eles sofreram no passado, porra, foi foda. E hoje eles conseguem aí, tipo, ainda tem os idiotas que tem o preconceito. Eu não consigo entender isso, cara. Uma das coisas que eu não consigo entender no mundo é preconceito, tá ligado? Você vê preconceito com sotaque, preconceito com região que você mora, por cor. Eu acho isso uma puta idiotice. E, mano, eu acho que tá merecido esse feriado aí da Consciência Negra. Eu acho que tinha que ser no Brasil inteiro, tá ligado? Porque é foda. Demorou? Sensacional esse brilhoso, cara. É o cara do carreto. Aí, brilho. Filma aí que eu vou mostrar os presentes que eu ganhei. Esses dias. Esse primeiro presente veio do Alisson Frank da Silva. Ele que reside no bairro Vila Nova, Santa Catarina. Economizou no frete aqui no parque. Que cuzão. Mandou um desenho personalizado. Ó. Bonito, hein? Que isso? Tá de olho no MMV. Ó, caneta personalizada. Ó, que legal. Olha, amor, vem bagulho escrito. Aí, ó. O meu não veio. MMV. Olha, mano. João. Ah, o meu filho. Mano, deve ter dado um trampo fazer isso aqui. Vamos ver o que tem escrito na sua. É lindo. Mostra o meu. Caralho, mano. O bagulho é lindo. Tá desfocando. Peraí, aí. Opa. Tá. Aí, ó. Olha, moleque. Massa mesmo. Brilho. Que da hora, cara. MMMV. Que louco, velho. Olha o meninão, hein, cara. O meu pai entreguei pra ele. Eu nem invito. Deu um talento no bagulho, mano. Parabéns, cara. Muito bacana o seu trampo, hein. Vamos ver o segundo aqui. Ó. Ganhei uma omeleteira da britânica. Britânica? Britânia, mano. Britânica. Omeleteira. Agora eu tô fudido. Minha menina só sabe fazer ovo nessa porra. Eu vou comer só ovo agora. Mano, mandou um cartão aqui, ó. Aí, mano. Certeza que agora eu não passo mais fome. Só ovo que eu vou comer. Ó, João. Parabéns pela sua casa nova e o... Em frente sempre. Seguir em frente sempre. João Indiane. João Indiane mandou. Eu acho que é João Indiane aqui, ó. Valeu, mano. Primeiro presente da casa, hein, amor? Olha, que chique. Você vai se dar muito bem com isso. Só fazendo ovo mesmo. Pensa o cara que se põe. Não, ué. Olha e vê que só tem ovo nessa porra aqui, ó. Não tem. É ovo de codorna. É ovo de pato. Ovo de avestão. Os tem tudo. Não tem. Esse aqui, ó. Vamos ver. É o Rafael dos Santos. Rotokoski. Quem? Pitangueiras, São Paulo. Rafael dos Santos. Ele mandou já uma fotinho personalizada. Olha que lindo. Vegas. Ó a pica seca. Da hora. Tá meio seca mesmo. Isso, né? Rafael, Victor, Leonardo Ventura. E pra turma do Memo, Memo. Tá aí mandado um salve. Memo, Memo, Memo. Memo, Memo. Memo, Memo. Valeu, mano. Vamos ver o que ele mandou. A LED Full Color Rotation Limp. Vamos ver o que isso faz. Caralho, parece que ele tem um bagulho de matar mosquito, tá ligado? Eu acho que isso daí é pra ativar a balada, né? Isso aqui é fazer uma rabé. Olha o bagulho. Caralho, que surreal. Já dá pra colocar na churrasqueira e fazer uma balada, hein? Olha. Vai, sensualiza aí. Vai, só a barriga mexe. Ativou seus sentidos homossexuais. Isso ativou, é estranho, é estranho. Guarda aqui, a gente. Presente legal. Gostei, hein? Mouse Feds. Micromania. Deve ser do trampo dele, da empresa, sei lá. Micromania, obrigado. Presente aqui para a Elaine. Olha que gracinha. Ah, isso agrega valores, hein? Como vai? Agrega valores. Da Apple, da maçã. Isso aí engata onde é o fone. Isso aí é igual uma piriguete. Alô. Que lindo. Dudu. Presente de Dudu. O que é isso aqui? Ah, é um bagulho para tirar kickbox, né? Olha, para jogar com cabo. Não gastar pilha. Aí, Du, você ganhou um presente também. Só que eu vou vender. Você quer uma coisa? Aí é vida, hein? Ó. Aí é vida. Eu senti um valor emocional aqui. Cadêzinho, moleque? Nossa, aqui vai quebrar um garmão para nós, hein? Ó. Cadêzinho? Caralho, mano. Quantos presentes loucos, hein? USB 3, tio. Valeu, mano. Isso aqui foi muito foda. Vou usar pra caralho. Nossa, camiseta. Micromania. Obrigado, cara. Valeu mesmo. É nozes. E foi legal que ele mandou uma caixa de prata, tá ligado? Ele falou, pratos para sua casa nova. Ele foi no Fivera. Presente. Ó. Foi inteligente no presente. Guilherme Tatsuya Haga. Tá bom da serra. SP. Porra? Oxe, não tá gravando. Porra. Imagina só. Olha aí. Me mandou várias capinhas para... iPhone. iPhone. Valeu, mano. Guia Haga Importados. Importes. Pega esse movimento, moleque. E o Bertão sempre inovando nas filmagens. Olha isso aqui, mano. Mandou uma carta aí também, ó. Get Rich. Aqui, ó. Fica rico, eu morro até em penda. Fica um bagulho bem cena, né? Ele falou que nessa aqui brilha no escuro. Essa capinha aqui, ó. Legal mesmo, hein, mano. Valeu aí. Guilherme. É nozes, cara. E o último aqui é do... É do... É do Patrick Mirim. Esse aqui eu gostei pra caralho, que eu não tinha esse CD. Da coleção do Charles Brau. Eu até tinha, mas tava tudo riscado, velho, já. Esse aqui tá bem conservado no vinho. Taticamente intacto. Sem um risco. Valeu, meu rei. Vou guardar da minha coleção. Vou botar uma carta carinhosa. Ó, uma piroca. Toda carta que eu recebo tá uma piroca, desenhado. É muito louco esse contato. Valeu, galera. Só abrem uns presentinhos aí que eu ganhei. Essa semana. Muito obrigado a todos aí que enviou. É nóis. Tá bujoto. Que cheiro de limpeza, galera. Minha mina gosta de incenso. Eu também acho bacana incenso. Aí, ó. A mina deu um trato na casa. Cara, só falta o sofá, mano. E a mesa. Eu não aguento mais esperar. Ainda falta mó tempão. Olha isso. Na hora que chegar o sofazão gigante. Xbox. Xbox não, mano. Playstation 4 eu vou comprar. Lá em Miami ainda. Vocês vão ver. Eu vou pra lá de bike. Cozinhazinha limpinha. Ó, tudo bonitinho. Meu escritório também tá cheirosíssimo. Cara, eu preciso arrumar essa luz pra clarear aqui. Pra filmar, pô. Ó, o quarto de hospedas também tá no pique da Globo. Só esperando os hospedas. O meu escritório tá muito lindo. Aí, ó. Galera, me deem uma ideia pra pôr algo aqui nesse vazio, cara. Eu queria pôr algo legal aí, tá ligado? Colocar um quadro. Alguma coisa do Insano do meu mundo e minha vida. Uma parada bem louca. Nova. Aí, ó. Mesona. Caralho, tá desfocando essa bosta. Aí, mesona. Cadeirona. Bombana. Os quadros ali com algumas ideias que eu e o Vertão tava tendo pro Insano. Aí, ó. Fiz a partinha de enfeites. Califórnia. Os Minions. Os paradinhos. O livro do Felipe Neto que eu tô quase acabando de ler. Nossa, você leu o livro do Felipe Neto. Que bicha. Foda-se, mano. Quis ler. Saber a história do canal do cara. O cara é um batalhador. Conquistou o espaço dele. Criticando os bagulhos. Mas foi estilo de vídeo que ele viu que dava resultado. Então, foda-se. Se fosse tão bosta, o cara não estaria milionário. Tanto de views, de inscritos, como de dinheiro também. Aí, ó. Tudo maravilhoso. Agora o meu quarto ficou pancado, hein. Quartinho, tá? Ó. Caminha. Eu já vou dormir com ar, hein. Caminha. Já tá tudo no esquema aqui, ó. Meu guarda-roupa eu arrumei também, ó. Minhas camisetas. As calças embaixo. Os tênis, ó. Os par de tênis, boné. Lá pra trás tem os moletons também. Tá calor pra caralho agora. Olha, ó. Coleção de cinto, tenho dois. Camiseta, cueca. Camiseta, insanos. Só dá inscritos do meu mundo e minha vida. Verma. Tudo organizado. Como eu sempre não fui. Sempre fui bagunceiro, mas agora... Se não entrar na rede, ó. Está! Apanha. Caralho, hoje eu estresse a cama, hein. Hoje eu revento, filho. Ah. Pegar de jeito, filho. Eu durmo umas 12 horas, hein. Você não tá ligado. Mano. Se pá, vai rolar uma parada aí. No começo desse mês agora, aqui de dezembro. Aliás, dezembro vai ser um mês bom, hein, pô. Pros vídeos do meu mundo e minha vida. Se rolar, mano. Eu me considero o cara mais sortudo do mundo. Se Deus quiser, vai rolar. Vocês vão ver que rolê foda que eu vou fazer. Aí, galera. Olha o varal de roupa que minha mina já lavou hoje. Fora o que ela já tirou. É, mas um tanto desse. Que secou. Tá, dona de casa, hein. Tá trabalhadeira, hein. Isso, filha da puta. Pode catar. Pega, maçoura. Se vira, se vira, se vira. Gordo. Gordo. Gordo faz gordices. Gordo. Olha aqui, rasgou o papel da pipoca, mano. Eu não acredito, velho. Eu tava comendo e ia até fazer um... Na propaganda dessa pipoca que é gostosa. Olha aqui. Nossa, amor. Perdi a metade do saco, velho. Puta, que parecia foda, hein. Desculpa, meu amor. É. Galera, o banana e mel, meu cunhado, veio cagar em casa. O cara veio cagar. Tem que pagar um castigo. Vamos ver se ele cai na pegadinha da fita. E aí, a garota tá pegando, não? Ah, minha... Pegou na... Você pegou por causa do quê? Eu tava telefônico. e vamos na feira feira livre feira de de noite e xerinte o né queijo e se cima alguém está fedendo brabamente vai dar espetinho ali na frente rock é o melhor em filhos e o milho de milho de milho tudo de milho água de milho a dona de casa sabe nem escolher um alface o que é isso me lembra alguma coisa o meu meio galera toda no zoom aqui ó o que é o grêmio na rua do bar do meu pai vai meu pai vindo aqui 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 ó perto desse prédio está aparecendo aí um pouquinho mais para o lado só que agora a câmera não pega que derrota meio longinha com o zoom e aí galera que firmeza tô dando uma filmada que eu vou subir de bike agora lá no bar do meu pai vou fazer os negócios no centro minha mina foi trampar com o carro hoje e tá para dar uma pedalada aí aqui o cartinho tá limpinho aí o que o que arrumo tudo para mim não arruma cama não arrumada na sala as coisas escritório tudo eu que dou um grau e aí rapaziada tá lembrado desses momentos aqui ó isso aqui eu filmei 2011 e metade de 2012 não 2011 2012 né nossa nem lembro que ano eu saí aqui eu saí no começo desse ano né 2013 é foi começo do ano 2013 eu saí do bar do meu pai nem tô lembrado a maquininha de sucre laranja subi de bike para cá pagando as contas aí resolvendo os negócios no centro e vou descer agora lá pra casa só vim tomar uma água aqui falar com meu pai e é nós cantinho do norte moleque tamo junto louco né e aí deus chegando de viagem e aí cara e aí 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 eu tô com lá inchado ainda galera hoje eu fiz a minha primeira aula de pilates lembra que eu falei para vocês que eu tava problema na coluna e tal e o médico indicou três meses de pilates eu comecei hoje foi uma aula de show de horrores porque eu não conseguia fazer nada que o senhor pedia eu não conseguia alongar um simples alongamento de esticar a perna e levantar não conseguia eu começava a tremer todo foi vergonhoso cara minha pessoa foi que é normal muita gente começa assim e depois morre tá ligado não foi foda cara tinha uns bagulho com as molas que eu puxava e começava tremer igual um louco parecia que tava tendo convulsão tá ligado daí a professora não é normal é normal aí me deu uma câimbra assim na coxa cara foi terrível aí eu vou fazer duas vezes por semana fazer de terça e quinta-feira aula de pilates mas se Deus quiser vai melhorar a coluna né tem que melhorar cara que tá foda a partir de ano que vem eu vou começar um novo projeto aí na minha vida chamada vergonha na cara porque eu perdi os 13 quilos engordei tudo de novo isso é falta de vergonha na cara então o projeto novo vai se chamar vergonha na cara vocês vão ver eu vou voltar eu quero ter uma vida saudável eu quero ter um um peso ideal e quero praticar meus esportes que eu sempre fiz cara que era natação bike skate escalada era paraquedismo era patins patinete não é sério eu quero voltar a voltar a treinar fazer um skate fazer uma musculação mas para isso preciso dar uma melhorada na minha coluna e só o pilates vai resolver isso e aí o nervoso não viram a câmera eu saio antes que ela me mate quando fala oi mas olha para além você não gosto de sair do internet porque não hoje tá hoje tá frenético Duas baciadas de Toresmo A mulher viu eu esfregando os bicos Amor, eu tava assim pro espelho A mulher me entrou em mim Que vergonha Galera, viemos comprar Tem enfeites para o Natal Ano passado eu fiz um enfeite muito bacana Que até fez sucesso Que foi a piroca Mas esse ano eu vou fazer uma coisa mais família Porque se a nossa família vai vir em Natal Na nossa casa Então tem que fazer um bagulho bonito, né amor? Viemos aonde? No China? No China, porque no China é tudo barato Mano, quer ver o que os China colocam? Que é muito engraçado Atenção Quebrou, pagou Quebrou, fio, pagou Aqui ó Atenção, quebrou, pagou Não tem boa, irmão Se liga nesse boné da DC Olha a originalidade do bagulho Riquezas de detalhe Amor, fecha o olho Isso é show e coisa Olha assim Fecha o olho e tira o boné Fecha o olho Tá com os olhos fechados? Nossa Leva esse bagulho, leva Não, pode comprar Quase Juro, mano Boné original Nossa, esse é meu, hein Esse eu comprei 4,20, moleque Muito louco, hein Sabonézica Muito louco, hein Sabonézica Eu acho que vai chover, hein Tudo indica, ó Pingos molhados Pimpa, como chama isso aqui Que eu sempre esqueço Para-brisa Para-brisa ligado Indica chuva Céu cinzento A principal dedicação de uma chuva São os pingos caindo Manobra arriscada Aí galera Compramos a nossa primeira árvore de Natal Na nossa casa nova No primeiro Natal Que a gente vai passar No nosso lar Eu nunca tive árvore de Natal Minha mãe nunca curtia as nossas paradas Eu quero sentir aquele clima natalino De quando eu tinha 10 anos de idade Você correr atrás de um caminhão de Coca-Cola Lembra disso? Ah, o caminhão de Coca-Cola O cara acelerava Olha o cuzão Aí parava Não dava nenhuma Coca, mano Nossa Então, mas aí Ainda vai tentar fazer o Natal em casa O único problema é que Se meu pai vir Minha mãe não vem Não, minha mãe vem É o contrário Se meu pai Não, como que é então? Se sua mãe tiver Seu pai não vai Meu pai não vem Meu pai é Não dá mole Ele ama Quem ama Consente Pela porca Quem consente Ama Quem que é consente? Não tem nada a ver O que você disse agora Enfim Ele tá revolto Ele tá revolto Enfim Tá aí a árvore de Natal Vamos chegar em casa Com essa chuva maravilhosa O que vamos fazer? Como nós não temos sofá ainda Vamos pegar um colchão Antigo lá Velho nosso E vamos tacar na sala Deitar e assistir uma tela E Dormir Calma, gente Nossa, estourou Nossa, mano, quase Nossa, mas você é um prego, hein Empolguei aqui na Paulada, no gato Hoje no meu mundo, minha vida Nós iremos mostrar Como se montar uma árvore natalina Com o espírito da Páscoa Venha com a gente Ai Chutei o cu da minha mina Pô, isso aqui vai dar um trampo Pra montar, Jax Nossa, que porra é essa, mano? Parece uma erva É, vamos ter saco A gente vai jogar os árvores e lixo A gente vai montar a árvore Porque vai dar mó trampo aqui Daí daqui a pouco a gente volta aí Demorou? Vamos montar a árvore, então Nossa Nossa Vista, pode Pode ser o meu posta Minha mina insistiu pra comprar uma fita Pra fazer uns laços Agora ela não sabe fazer os laços Tá vendo um tutorial na internet Cadê o laço que você sabia fazer? Eu preciso de sua ajuda Sei fazer laço Eu vou fazer e vai ficar bonito Você vai ver Não amor Você sabe o que é o laço? Essa parte que você destruiu É isso aqui Tem três rabos agora o laço Vai tomar no nariz Vai destruir o bolo Segura esse bosta Vamos pôr o último objeto da árvore Que é a estrela A Luca Olha a Mora Vai põe ela que daí eu vou descer pra galera ver como ficou Nossa árvore está pronta Um look para ela Um look para ela Pera 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 Um minutinho por favor Um look para ela Essa bolinha ó Presentinho Liga ela amor que linda galera essa é a nossa primeira árvore de natal aqui o nosso primeiro natal nessa casa nem de sofá ainda tem mas chegaram gostaram essa é a nossa linha de natal vou tirar uma foto agora para pôr no instagram é que é moda né tem que agregar para você agregar tem que ter uma foto no instagram é a papai noel na porta o papai noel na porta e o nosso presépio dentro de uma nozes uma grua gruta mano é dentro da grua grua é uma coisa de filmar gruta mas é uma castanha sei lá que é nozes galera e é rapaziada mais um vídeo chegando ao fim aí ó construímos a nossa árvore de natal em deu mó trampo para montar essa árvore mas ficou muito louco aí no final eu e minha mina brigou a montagem inteira que eu tava dando os pedidos muito pedido cara foi muito engraçado aí natal está chegando vou tentar reunir minha família aqui em casa para gravar e para vocês ver acompanhar o natalzão primeiro natal aí na nossa casa nova graças a deus demorou então é isso galera muito obrigado aí pelo recorde de like tá tendo os vídeos aí vídeo com 10 mil 8 mil likes todo o vídeo bombando aí muito obrigado valeu mesmo e é nóis até o próximo vídeo e não se esqueça clique em gostei favorita e deixe seu comentário e é nóis fui favorita e aí